Toda segunda-feira, essa cena se repete na Avenida Josué de Queiroz, no Matosinhos. Sacolas de lixo acumuladas no final de semana espalham pela calçada. Esse lixo que fica aqui na nossa porta constantemente, o dia inteiro, semana a semana. A gente convive com barata, rato, ratazana, pombo, constantemente. A gente não sabe mais o que fazer. Sacolas com restos de comida são frequentes no local. Uma atração para bichos que acabam espalhando o lixo e entrando nas casas vizinhas. A gente limpa a casa da gente, lava, mas esse lixo aqui não tem jeito. Eu mesma cansei de varrer aqui, limpar. Então aqui fica tudo espalhado, porque é cachorro, é cavalo. Vem, ajuda a esparramar o lixo e a gente não está dando conta. Segundo os moradores, essa situação acontece há vários anos e nenhum acordo foi firmado para que o local virasse depósito de sacolas de lixo. Mas é a conta do caminhão passar, já tem lixo aqui. Aqui você vê a gente trazendo lixo duas horas da tarde, três horas. Arruma um lugarzinho, uma lata, põe debaixo do tanque, alguma coisa assim, que ajuda todo mundo, não prejudica ninguém. Nós vamos colocar um sistema de câmera. Quem for flagrado colocando lixo aqui, terá seu lixo devolvido na sua porta. Então, por favor, a gente pede para que não coloque mais lixo aqui nas nossas portas. Entramos em contato com a assessoria da prefeitura, que nos informou que os responsáveis pelo serviço de coleta no município já estão cientes do problema no local. Segundo eles, as ações para corrigir a situação já estão sendo tomadas.